Olá, galera! Aqui é a Revo, fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Em mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator. Renatinha, seu cabelo tá tão diferente! Gente, tô com aqui as marias chiquinhas hoje, porque da última vez a gente gravou uma historinha da Vandinha, muito topzera, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai mostrar pra vocês, sempre que eu começo aqui na Repair Shop, é que vocês sabem que tem novidade na casa da girl. A casa da girl, além de tá com dois andares, tá com varanda, tá com muita coisa nova. Então vou deixando de palavra secreta, nova, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem nova vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixa aí o likezão, comento... Ih, lasqueiro! Desculpa, moço! Comentou nova! Então, bora pro game! Galera, eu não sei se vocês sabem, eu descobri isso recentemente, eu acho que a maioria das pessoas deve saber, eu é que não sabia. Mas a gente consegue pintar a cor dos carros, e daqui a... eu já vou mostrar a casa da girl pra vocês. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui pra trocar a cor desse carro, e colocar ele rosinha pra combinar com a casa da girl, beleza? Então vamos colocar, ó... ele rosinha. Olha que rosa mais lindo, galera! Eu simplesmente amei! Eu vou com esse carro lá pra casa da girl... Uh! Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Ih, saí do carro, gente! Eu tô no meio da rua! Ô, Renatinha, você tá no meio da rua! Ih, saí do carro de novo, gente! Que doideira! Oh! É pra você dirigir, parece que não é seu carro, mas é! Beleza, galera, vamos finalmente tentar chegar na casa da girl. Poxa, o carro novinho, rosinha, e eu lascando ele todo. Pra vocês poderem ver essa reforma maravilhosa da casa da girl com dois andares. Tá muito, 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 muito topzera. Eu vou estacionar aqui, gente, porque pra não estragar o carro, que é que é mais fácil estacionar. E olha isso, galera! Olha essa casa da girl como é que tá! É a casa da girl, galera! É a nossa casa! É sim, gente! Olha só aqui, ó, a casa lá daquela moça que estende as roupas no varal, tá vendo? É a casa da girl, mas é a casa da girl completamente diferenciada. E se você quiser ter isso aí também na sua Sakura, eu vou ensinar no final. Então fica aí até o final, galera. Vamos fazer esse tour, que vai ser um super tour. Olha isso, gente! Tá muito topzera! Bom, pra começar, a gente tem esse portão de diferente. As florezinhas e essa entrada. A entrada tá toda diferenciada, né, galera? Como vocês podem ver aí, né? Ó, vamos primeiro na parte da casa da girl normal pra ver se foi feita alguma modificação aqui ou só na extensão, beleza? Ó, cheguei aqui, né, Decas? Ok. Cheguei aqui, né, Decas? Eu acho que foi só a extensão da casa da girl que teve modificação. Mas não custa nada a gente dar uma olhada em tudo, né? Ó, gente, aqui tudo normal, que é o quarto da minha filha. E aqui também, ó, tudo normal. Então por aqui tá tudo igual, ok? Agora é que a gente vai ver qual foi a diferença que aconteceu real oficial aqui na casa da girl. Que é essa extensão aqui da casa da girl, inclusive, ó. Dá pra ir lá pra trás? Vamos só ver se dá pra ir lá pra trás. Dá. Vamos ver se tem alguma coisa diferenciada aqui, galera. Gente, eu não lembro de ter isso aqui, não. Como se fosse ter uma piscina, né? Ó que top. Ó que top, galera. Tem aqui uma espreguiçadeira com um guarda-solzinho, né, galera? E tem uma porta por aqui, ó. Ah, tem saída por aqui, não precisa ficar dando a volta. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Espreguiçadeira com os detalhezinhos aqui de lustrezinho. Tem esse lustre aqui também. E eu acho que podia construir uma piscina aqui, né? Falta só isso. E aqui é a porta, tá? Depois a gente sai por essa porta. Vamos entrar pela porta principal. Pra gente poder fazer o tour e ver tudo, beleza? Bora lá. Ó, entramos. Aqui a gente tem uma sala de estar, né? Uma antessala com um sofazão e mesa. Eu tô tentando sentar aqui, mas como eu tô sem os botões fica mais difícil. E aqui tem um quadro maravilhoso, gente. Olha! Com uma mesinha... Com uma... Com uma... Como é que fala, gente? Com uma estantezinha, né? Com gavetas e tudo mais. E esse quadro iluminado dessa árvore, que parece a árvore da vida. Muito, muito bonito. Uma plantinha aqui. E a escada toda de mármore. Embaixo da escada nós temos duas poltronas aqui. Uma aqui e a outra aqui, ó. E aqui a gente tem uma TV, gente. Ó que massa! Uma sala de TV, na verdade. Além da antessala, tem a sala de TV com as almofadinhas, né? Que são os abutões. Então tem a antessala, a sala de TV. E agora sim, somos uma... Ó, tem umas coisas aqui pra guardar, né? Uns arquivos. E agora sim, somos uma pessoa rica, né, gente? Porque eu falo que todo mundo que em Sácaro é rico tem um piano dentro de casa, ó. Dan, 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 dan. Piano, beleza. Vamos ver o que temos aqui. Um banheiro. Gente, é como se fosse uma casa de visitas anexa à casa da girl, né? Tem banheiro. O banheiro tá perfeitinho aqui. Tem sala, sala de TV. Temos aqui a cozinha, galera. Uma cozinha um pouquinho pequena, mas que tem tudo que a gente precisa. Fogão, geladeira, né? Olha lá, ó. E tá muito estiloso. Ó, o fogãozinho já com uma comidinha no forno. Tá me dando fome. E aqui a gente tem o que eu chamo de ilha pra gente poder sentar e comer. Aqui a gente tem um jardinzinho lindo. Olha que coisa. Com cachoeira caindo, gente. Olha que coisa mais linda. Linda, linda esse jardim. E aqui é pra gente poder ir pra fora, tá vendo? Dá pra ir pro quintal por ali. Beleza, vamos subir pra gente ver o que a gente acha aqui. Olha, galera, que massa! Uma sala de música. Uhul! Vou cantar. Eu vou cantar. Se eu conseguisse, porque eu não tô achando o botão aqui, gente. Deixa eu colocar aqui os botões pra gente poder ver melhor. Gente, ó que legal. Canta, Renatinha. Deixa eu ver se eu... Agora sim, ó. Vou cantar. Yeah! Yeah! Eu sou a Renatinha. E eu tô na casa da girl. Nossa, canto muito. Só que não, né? Só que não. Galera, gostei, hein? Tem tipo uma área assim, pra treinar música, né? Pra gravar músicas. Uma varandinha! Galera, tem... Ai, eu não vi o sótão da casa da girl. Pode tá mudado. Temos uma varandinha aqui. Inclusive, dá pra ver meu carro novo ali, ó, galera. Uma varandinha topzera. Ok. A sala de música. Vamos ver o que que a gente tem pra cá. Deve ser o quarto, né? Acredito que seja o quarto. Galera, um quartinho topzera, ó. Com uma área de estudos. Com uma cama aqui super confortável. Maravilhosa. Tem também aqui, ó, penteadeira. Tem também aqui o armário. Aí tem as almofadinhas. Opa! O que mais? Ah! Não, eu achando que era outra porta, gente. Gente, muito top. Eu acho que tem a varanda também, né? Porque eu vi que a varanda dava pra ir pelo outro lado. Agora, por onde é? Será que eu tô viajando, gente? Eu vi que a varanda dava pra gente acessar pelo outro lado também. Agora, onde? Deixa eu ver se a gente acha isso aqui, galera. Tenho quase certeza que a gente podia acessar. Ah! Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outra varandinha, galera. Topzera, né? Que dá pra sentar. Ficar apreciando a vizinhança. Fazer fofoca dos outros. Mentira. A gente não faz fofoca. Vamos ver agora, gente. Ó, já passei toda essa área daqui. Bem bonita mesmo, ó. Os detalhes de luz e tudo mais, né? Tem espelho. Bem topzera. Eu só fiquei devendo se teve alguma modificação na parte... Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Quando eu passo, vocês ficam muito bravos, né? Eu quero ver se teve alguma modificação na parte do sótão da outra casa da Girl. Então, vamos dar uma olhada. Da outra casa não, né? Porque é tudo a mesma casa. Mas é como se fosse um anexo, né, galera? Isso daqui é como se fosse um anexo. Vamos ver se temos alguma coisa no sótão. Vamos ver se o sótão tá modificado. Não. Continua a mesma coisa. A casa da Girl tá igualzinha a era. A única diferença, galera, é esse anexo daqui que foi feito com praticamente uma nova casa. Ficaram duas casas como se fossem separadas porque elas não se interligam. Mas eu achei, assim, extremamente topzera. E eu tenho certeza que você também gostou. E que você também tá pensando como é que eu faço pra poder ter isso aqui? Ah, eu vou ensinar aí pra vocês, gente. Muito fácil, muito simples. É um props! Então, você vem aqui em menu. Beleza? Aí você vai na quarta opção lá de cima, tá? Na fileira lá de cima, props. Lembrando que vocês precisam estar com uma internet boa funcionando. E aí você vem nessa faixa rosinha logo antes da estrelinha em Search by Props ID. Galera, printa esse número aí. Eu vou dar o ok pra gente poder dar os créditos aí pro criador desse props, ó. Decorase Human Girl Dimas Aditya Putra. Dimas Aditya Putra, beleza? Deu o print aí, galera? Deu o print? Então, você pode ter também como se fosse uma atualização da Casa da Girl aí na sua cidade de Sakura School Simulator. Galera, dá muito trabalho trazer esses props diferentes e top... Eita! Esses props diferentes e topzeras aí pra vocês. Então, deixa aí muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game!